Numa época em que as pessoas não se encontram mais para conversar, pensa bem, poder ter esse jantar é um privilégio, um ano difícil, mas produtivo para o Ministério Público. E o prestígio do jantar da PMB mostra que o Ministério Público tem interlocutores que nos respeitam, que nos visitam. Isso acho que é o papel da PMB, foi cumprido com grande galhardia no ano de 2019. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Ministério Público e de ter a PMB do nosso lado sempre.